O Botafogo começou a moldar sua nova cara. Ao engatilhar as contratações do zagueiro Felipe Sampaio e do meio-campista Lucas Piazon, o alvinegro indicou para onde está o radar da era John Textor neste primeiro momento, jogadores jovens, convivência no futebol europeu e ambição por sonhos ainda maiores. Felipe Sampaio, de 27 anos, ajudou o Guinga a ter solidez defensiva. A equipe da segunda divisão francesa chegou a ficar 700 minutos sem sofrer gols, entre o fim da temporada 2020-2021 e o começo da atual. Além disto, das 44 partidas nas quais atuou, em 17 vezes os adversários não estufaram as redes. O atleta também tem vasta passagem pelo futebol português e atuou na Rússia. A vivência de Lucas Piazon no futebol europeu é mais ampla. Formado nas categorias de base do Chelsea, o jogador de 28 anos despontou de forma promissora. Campeão da Fayuf Club Sub-18 pelos Blues, o Meia teve dois títulos pela seleção brasileira. Em 2011, foi campeão sul-americano Sub-17 sob o comando de Emerson Ávila. Três anos depois, venceu o torneio de Toulon, na geração da seleção Sub-20 que tinha os zagueiros Marquinhos e Rodrigo Caio, além do atacante Luan. Posteriormente, porém, não conseguiu sua afirmação no Chelsea. Com isso, passou a rodar por clubes da Espanha, França e Alemanha, até que partiu para o futebol português. No Rio Ave, teve atuações promissoras, mas não conseguiu uma sequência mais forte. Em sua chegada no Braga, Piazon destacou-se em alguns fundamentos, cobranças de escanteio e falta, finalizações de longe e boa distribuição de passes. Outro reforço especulado no clube segue o mesmo perfil das duas novidades do Alvinegro. De acordo com o blog da Nádia, da jornalista Nádia Mawad, o atacante Vitinho também está no radar Alvinegro. O jogador de 22 anos, que é do Dínamo de Kiev, desembarcou da Ucrânia em meio à tensão que envolve o país e a Rússia. O Botafogo chegou a sondar a situação de Vitinho. Porém, o clube tem vasta concorrência, Atlético Paranaense, Internacional e de dois times paulistas querem contar com o atacante. O mercado tende a ficar cada vez mais agitado com o Botafogo investindo pesado.